E fala galerinha, estou aqui novamente com o Xiaomi Redmi 7. Desta vez vou testar o PUBG coreano dele. Bora lá então. Estamos aqui na parte gráfica, ele suporta no máximo balanceado. Estarei deixando suave e FPS alto. 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 Tem um dancinho aqui pra me dançar, na outra eu tenho. Já dá pra ver como rodou. E aí 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 E aí